Agora o meu papo é contigo, o papo é reto, a gente tá aqui ligado de novo, obrigada Alexi Costa por ter ficado aí durante todo o mês de setembro, saiu da rotina dele, mudou o horário dele de trabalho pra poder cobrir as minhas férias. Valeu viu Alexi, muito obrigada e obrigada a você que tá ligado aqui com a gente, ligado no programa agora, a gente tá começando mais um agora e vou ficar curtindo agora aqui viu, e já conto com a sua ligação, com a sua participação, lembrando que você pode mandar denúncia pro whatsapp, lembrando que você pode mandar recado aqui pelo facebook, manda aquele beijo pra mim, diz aí o que você tá achando do meu retorno, pode falar, se falar alguma coisa ruim, tem problema não, a gente aceita também, tem problema não. Eu tô feliz da vida por estar de volta e você que tá do outro lado, não se esqueça de participar do nosso programa de hoje, que a gente tá começando mais um agora e começa com os dois pés, já dentro, com dois pés direito, né, que eu tenho dois pés direito, não tenho um direito direito, eu tenho dois direitos. Hã? É, mais ou menos por aí. Hã? Ricardinho tá feliz, Ricardinho? Ok! Ok! Gesiel, tá feliz, Gesiel? Não! Que eu perreio os vídeos do Gesiel, eu já não gosto de mim, eu perreio os vídeos do Gesiel, quem tá aí dentro? Tarcísio Lime tá aí ainda? Tarcísio já saiu? Tarcísio já saiu? Dani tá aqui ligada comigo, Danizinha, Tarcísio tá aí, gente. Por que, garota? Por que tá surtando, garota? Hã? Eu não sei, ela tá dizendo que ela tá surtando, tô ficando surtada aqui na minha ausência? Hã? A gente tem ali nossa querida Sheeve na Manchester. Gente, boa! Tá bem ali a Sheeve na Manchester. Gente, tá cheio de gente cacheada nesse programa agora, tá vendo, né? Por que a gente usa cacho? Adoro os meus cachos. 3307-39-51 e 3307-39-52 são os nossos telefones pra contato. Participa, liga pro nosso programa. Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo, que eu já tenho que começar o programa mandando um beijo aqui, muito especial, pro Anderson. Não é pra ti, Andersonzinho. Beijo pra ti também, tá amor? Anderson Ramos da Fonseca, ele me deu o nome dele completo, tem que mandar o nome todo completo. Que fez aniversário ontem e eu fui lá deixar umas roupas lá na lavanderia e o Anderson tava lá e me recebeu. Recebeu minhas roupinhas e tudo. Dona Jo também. Um beijo pra Dona Jo que sempre fazia os repares lá das minhas roupas. Beijo. Vou aproveitar pra mandar beijo pra Neila também, mandar beijo pra Lu também. Todo mundo lá da lavanderia que eu faço, que eu conserto as minhas roupas e que deixo as coisas lá, tá? Um beijo. Me dá o pessoal que tá na linha pra falar comigo aí, eu quero ver. Bora, põe o pessoal no ar. Já tem gente na linha pra falar comigo, eu quero que eu vou atender. Pode ligar à vontade, tá gente? Hoje tá liberado o telefone, a gente não vai nem soltar a matéria. Vai só falar com o Tico que tá em casa. Alô? Alô? Oi? Oi, quem fala? Caroline. Caroline, que prazer receber sua ligação. Tudo bem, Caroline? Tudo. O que você manda pra gente? É sobre um assalto que aconteceu na minha residência já tem oito meses. Aí você falou aí no seu programa, até foi o Luiz que fez a reportagem. Como você falou a verdade, né? Falou do explicativo que ele resolveu na delegacia que eu passei. Então, capacitação no meu caso, não foi resolvido nada. Aí agora que eu consegui recuperar tudo de novo das minhas coisas, que acontece ontem, já estão passando de novo aqui e estão observando. Qualquer dia desse foi entrar novamente e a polícia não fez nada. Ah não, mas espera aí. Você recuperou suas coisas porque você teve que comprar tudo de novo? Sim, eu comprei tudo de novo. E aí já estão de novo aí fazendo vigília aí na tua casa? Estão. Qual é o teu endereço, Caroline? É aqui na Cidade de Deus. Cidade de Deus, né? Sim. E tu já tá de olho porque tem gente já aí parada fazendo campana na tua casa pra entrar de novo na tua casa? Sim, sim. A vizinha chegou comigo e falou, entendeu? E aí ficaram chateadas porque você falou a verdade, a realidade, né? Então esqueceram meu caso aí. Tanto que meu caso não tá mais aqui no décimo terceiro, transferiram não sei pra onde, entendeu? Eu me lembro desse caso, foi uma confusão, porque parece que a tua casa foi roubada, foi pra um lugar e do lugar o delegado mandou pra outro lugar, os investigadores, não sei quem foram, mandaram pra outro lugar e depois tu foi procurar outro lugar. Foi uma confusão danada. E não foi encerrado o teu inquérito do boletim? Caroline, fala com a nossa produção. Obrigada pela participação aqui no nosso programa da Comunidade de Produção. Então pega a ligação da Caroline aí e vamos tentar saber em que pé que tá esse processo da Caroline, porque apesar dela ter conseguido comprar tudo de novo, ela tem que obter uma resposta da nossa polícia civil, obviamente. Tem que saber em que pé que ficou o processo da Caroline. Mas vamos ao vivo agora com a Bárbara Vitoso, porque olha só o que aconteceu, gente. Um capitão da polícia militar surtou na madrugada de hoje em um bar no Iléia, na zona centro-oeste da cidade. Ele disparou tiros aleatoriamente, louco, dentro do bar. Três pessoas acabaram feridas. Vamos falar com a Bárbara Vitoso, que tá ao vivo e vai trazer os detalhes. Oi, Bárbara. Bom dia pra você. Bom dia, Márcia. Bem-vinda de volta ao programa Agora, viu? Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Agora neste exato momento. Márcia, nós estamos aqui no local onde tudo aconteceu. Neste bar localizado aqui na rua Alfredo Valóis, no bairro Iléia, na zona centro-oeste da capital. Segundo informações de testemunhas, nós conversamos com várias pessoas, pessoas que inclusive presenciaram todo esse fato. Uma das vítimas, inclusive, que acabou pegando um tiro de raspão, informou que o capitão, identificado como Júnior Sirqueira, inclusive, esse foi o nome dado pelo advogado de defesa, lá no 12º Distrito Integrado de Polícia. Esse capitão, ele entrou no bar, conversou com as pessoas, deu parabéns para os aniversariantes, porque aqui estava sendo comemorado pelo menos três aniversários. O principal, que chamou todo mundo, foi um músico, inclusive, estava fazendo uma roda de samba bem aqui, nesse espaço do bar. E aí, o capitão da Polícia Militar cumprimentou, ainda chegou aqui a falar no microfone, dar parabéns para o músico. Em seguida, ele sentou exatamente aqui nessa mesa, onde estava sentado. E aí, Márcia, na última música, na última música, já para encerrar a festa, simplesmente, segundo testemunhas, ele levantou e começou a atirar ao redor, começou a atirar nas pessoas, atingindo aí essas três vítimas. Mas, inclusive, uma delas acabou levando dois tiros, um no abdômen, outro no braço. Nós conversamos com o irmão dessa vítima, do Maciel Mesquita, é isso que você confere agora. No primeiro momento, ele chegou, né, com a pessoa que ele estava acompanhado, já bebido. E aí, cumprimentou, falou até no microfone lá do músico, que ele era convidado do músico, e dois primos dele estavam tocando. E aí, na comemoração, na última música, aconteceu o fato dele surtar, atirou primeiro no rapaz que estava perto dos músicos lá, e depois deu dois tiros para o outro lado, que acertou um amigo meu chamado Maciel. Foi quando dois rapazes seguraram ele, e o rapaz da viatura que estava aqui parada na frente, segurou a arma dele, e aí ele saiu correndo. Isso aí que você acabou de ouvir, Marcia, na verdade, é o filho do proprietário do estabelecimento, né, o Diego, que daqui a pouquinho vai falar com a gente ao vivo, inclusive, porque em nota, aqui do bar, do bar do Afonso, eles falaram que nunca isso tinha acontecido, né, há 34 anos, eles estão aí trabalhando nesse ramo de bar, e nunca tinha acontecido, isso realmente foi um caso isolado, mas nós conversamos com o irmão da vítima, que disse que ele já está em estado estável, mas ele passou por uma cirurgia, ele precisou fazer uma cirurgia, está internado no hospital e pronto-socorro Platão Araújo. A outra vítima, que ainda não foi identificada, a gente não conseguiu a identidade dessa vítima, está localizado lá no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. A terceira vítima não quis se identificar, ele preferiu não se identificar, levou um tiro de raspão, contou exatamente isso que eu falei agora há pouco, né, que esse policial, esse capitão, ele simplesmente já chegou aqui na festa de aniversário, já com sinais de embriaguez, inclusive, né, já chegou aí um pouco alterado, sentou, conversou com todo mundo, mas aí na última música, inclusive, uma das testemunhas falou que a música que estava tocando era aquela música do Carão, sabe, aquela música que é muito conhecida, inclusive, e essa foi a última música, a música que acabou aí sendo a trilha sonora desse momento de terror, né, desse momento de desespero das pessoas. O próprio filho do dono, o Diego, esse que você ouviu agora há pouco, ele informou que ele ficou, assim, sem reação na hora do que aconteceu, na hora do momento, né, ali, de que tudo aconteceu, ele ficou sem reação, viu o amigo dele, inclusive, caído do lado, mas não conseguia nem, ao menos, socorrer, porque são situações, né, Márcia, que a gente não espera que aconteça com a gente, né, então, como eu falei agora há pouco, né, uma das vítimas passou por uma cirurgia, mas já está com o estado de saúde estável, que está no Platão Araújo, é o Maciel Mesquita, e outra vítima, que infelizmente ainda não foi identificada, ele está em estado estável também, está lá no Hospital de Pronto Socorro, 28 de agosto. A terceira vítima pegou somente um tiro de raspão, né, não corre risco de morte, não ficou nem, de fato, ferido, ficou realmente ali só um baque, né, porque o tiro ele pegou, na verdade, no relógio da vítima ali, foi bem de raspão mesmo, viu, a gente conversou, ele só está bastante abalado, na verdade, todas as pessoas que estavam presentes aqui no momento em que tudo aconteceu, por volta de uma hora da manhã, estão super abaladas, porque estavam em momento de comemoração mesmo, né, estavam ali comemorando o aniversário, inclusive, esse rapaz que levou o tiro no abdome, que teve, passou para essa cirurgia, ele também iria comemorar o aniversário dele, então, realmente, aí uma situação bem triste, né, bem complicada, a polícia militar enviou uma nota, inclusive, né, dizendo que o capitão, ele vai ser, que tudo isso vai ser investigado, que o capitão se apresentou espontaneamente no 12º Distrito Integrado de Polícia, que foi ouvido, enfim, nós também conversamos com o advogado de defesa, né, do capitão Junho, e ele falou que só ia se pronunciar depois que já tivesse com todo o inquérito, já tivesse conhecimento de todo o inquérito, e só assim ele poderia se pronunciar, mas, de antemão, ele falou que o próprio capitão também está abalado com toda essa situação, mas que tudo vai ser apurado, ele passou por um exame, né, a vítima também que pegou esse tiro de redpom também passou por exames ali no Instituto Médico Legal, e tudo vai ser apurado ainda, a gente ainda vai acompanhar para saber realmente tudo o que aconteceu aqui nesse bar, nessa madrugada. Márcia, volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz aí essas informações tristes. Sabe por quê? Porque a polícia militar, ela tem que ser honrada, ela tem que ser respeitada. É a polícia militar que vai todos os dias de encontro à criminalidade para poder defender a gente, defender a nossa cidade. Mesmo com os parcos recursos que a polícia militar dispõe, a polícia militar não tem o melhor armamento, não tem os melhores coletes, não tem os melhores carros, e a polícia militar precisa dar o jeito com o que tem para poder combater uma briga que, por vezes, é injusta, porque o tráfico de drogas, sim, se arma até os dentes com o melhor armamento, armamento de grande letalidade, ou seja, que mata mesmo e não está nem aí, que mata e mata em grande escala, porque é por isso que existem algumas armas que são proibidas de ser usadas aí para o dia a dia, né? É por isso que tem armas que são exclusivas. Você está acompanhando imagens agora do capitão, Júnior Siqueira, né? Isso é, Daniela, Júnior Siqueira, que foi prestar depoimento, foi prestar esclarecimentos na delegacia, no 12º Distrito Integrado de Polícia, que é o distrito que está responsável por apurar toda essa ocorrência. A gente também tem aqui uma nota do comando militar, a polícia militar informou que já está apurando o ato, né? O ato, esse ato do capitão da polícia militar, está sendo apurado pela diretoria de justiça e cidadania, como disse aqui, o comando da polícia militar está sendo apurado lá no 12º, o caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia, e o oficial se apresentou espontaneamente e as investigações estão em andamento para poder apurar o fato. A polícia militar esclarece ainda que não compactua com essas irregularidades e que será aberto um procedimento administrativo para poder avaliar a conduta do policial. A gente sabe que o trabalho da polícia militar é um trabalho extenuante, um trabalho estressante e um trabalho, como eu disse agora há pouco, injusto. Por que eu digo injusto? Não é porque a polícia militar não cuida dos seus policiais militares, não. É porque a polícia militar, ela trabalha, ela briga com o tráfico de drogas e com crimes que são bárbaros, crimes bárbaros. A polícia militar precisa ir para as ruas todos os dias lutar contra a criminalidade e uma luta injusta, e uma luta em glória e que por vezes aí se enxuga a gelo, como muitos deles dizem, como os próprios delegados e investigadores da polícia civil também reiteram. Porque cada traficante que eles prendem, cada droga que apreende, que incinera depois que faz prova nos autos do processo criminal, parece que dá filhote, né? Parece aquele dragão que corta uma cabeça e nasce duas no lugar e por aí vai. Por quê? Porque não é só a repressão, não é só a investigação da polícia civil e a conduta da polícia militar que tem que estar no trabalho, tem que ser trabalhado lá na prevenção, tem que se trabalhar lá no início, os jovens, evitar que o traficante fique na porta das escolas, fazer com que pais e mães tenham dignidade para poder educar os seus filhos. Então a gente vê um policial que provavelmente deve estar no ápice do estresse, provavelmente deve estar no ápice da loucura do trabalho do dia a dia, nesse trabalho que é injusto e aí cometeu um equívoco em levar uma arma para um ambiente com bebida. A bebida alcoólica faz isso. A bebida alcoólica quando é usada indiscriminadamente, quando é usada sem limite, ela faz com que a pessoa se ache mais corajosa, pega o carro e conduza mesmo sem ter condições, fica braba lá no bar, arruma confusão e infelizmente a bebida alcoólica dá essa força quando ela é usada indiscriminadamente. Eu não estou aqui dizendo que ninguém tem que beber, não. Cada um que beba de acordo com o que acha que pode beber, com a quantidade ideal que tem que beber. Agora, se você que já está num nível de estresse muito alto, como deve estar esse policial militar, vai beber, está lá no ápice da agonia do trabalho do dia a dia, que como eu declarei aqui, como eu disse aqui, é inglório, é um trabalho inglório, é uma luta inglória e também desleal, porque não existe lealdade brigar com o tráfico de drogas, injusta, porque o tráfico de drogas está armado até os dentes e aí ele chega num bar, infelizmente se desentende com a pessoa, porque deve ter sido isso que aconteceu, e sai atirando aleatoriamente, atingindo aquelas pessoas que ele luta todos os dias, que ele luta todos os dias para poder defender, infelizmente. Dani, tu estás aonde? Já li a nota da PM, meu amor? Já li, faz tempo essa nota da PM aqui, já li a nota da PM. E olha, deixa eu lembrar um caso para você que está aí do outro lado, eu vou aproveitar aqui que estão arrumando aqui as coisas da Ed, porque hoje tem comida aqui no nosso programa, né? E a gente vai lembrar também de outros casos que aconteceram, infelizmente a gente tem também o caso do Tenente Joselito, que numa briga aí dentro de um carro acabou matando dois colegas de trabalho, né? E disse na época que foi um outro carro que emparelhou com um dele e que foi em janeiro desse ano, tá aí os dois colegas que infelizmente foram a óbito, né? Morreram depois de ter sido alvejado com disparos da arma do Tenente Joselito. E a gente vê aí mais um estresse que provavelmente ele deve ter passado. Claro que a polícia está investigando, ainda segue aí na oitiva, já está num processo criminal, a polícia já investigou, já está lá num processo criminal. Dois colegas de trabalho morreram, um outro civil que estava no carro foi atingido na mão, um outro levou um tiro na nuca e acabou tendo no ombro e acabou tendo a bala alojada na coluna. Foi um desmantelo. Esse caso aí foi um desmantelo, foi uma confusão danada. Ele tentou justificar dizendo que tinha atirado, que o tiro veio do lado de fora. A perícia criminal disse que não, que não tinha nenhum tiro do lado de fora para dentro, só tinha tiros de dentro para fora e foi uma desgraça isso que aconteceu. Uma desgraça. E parece que foi um desentendimento também entre eles. Eles vinham de uma festa com um carro que estava apaisando, mas que pertencia à corporação. Eles vinham de uma festa às duas da manhã, diziam que estavam indo para casa e infelizmente também foi um desentendimento. Então assim, eu não sei exatamente como é que funciona essa... Com toda certeza o comando da polícia militar presta todo o auxílio aos policiais militares e isso precisa ser dito aqui, viu? Precisa ser relevado aqui. Porque ser policial militar não é fácil, ainda mais ser policial militar no Amazonas, que é rota do tráfico de drogas. Eles brigam todos os dias contra o tráfico de drogas e o tráfico de drogas briga todos os dias com eles e briga todos os dias com os cidadãos. E além de eles brigarem com o tráfico de drogas, tem que defender ainda os cidadãos. Então o comando da polícia militar, com toda certeza, quero crer, presta aí o auxílio psicológico, atende esses policiais militares que estão todos os dias sob alta tensão, sob alta tensão. E precisa atender realmente para que eles não passem, não passem por essas situações e percam o controle. Infelizmente quem está com uma arma na cintura precisa ter o controle redobrado quando a gente está comparando com alguém que só está com os punhos fechados. Que é no caso de uma briga que você pode socar a cara de alguém e não vai matar ninguém a socos. Assim se espera. Mas quem está com uma arma na cintura e que vai para uma situação de festa, que pode correr o risco de se brigar assim. Isso é normal numa festa. Você se desentende, olha para uma mulher que não sabe que a mulher é casada e aí quando descobre o marido está lá bêbado, também já fica nervoso, vai lá, parte para a briga. A gente também não pode deixar de mencionar o caso do advogado doutor Wilson, justo filho, que acabou também morrendo depois de ser alvejado por tiros que vieram de uma arma de um delegado, que é o delegado Sotero, e que aconteceu em novembro de 2017. Olha aí as imagens do que aconteceu ainda na boate que eles estavam, no local de festa que eles estavam. Esse é o delegado Sotero que infelizmente já tinha tido uma outra ocasião em que ele foi flagrado depois de ter ingerido bebida alcoólica, ele que está pagando pelo que ele está devendo, está preso, a gente precisa deixar claro aqui que ele está respondendo o processo criminal, está respondendo aí tudo que a justiça brasileira determina que ele responda. No dia que o advogado Wilson foi morto, a mulher dele também foi alvejada na panturrilha, é essa que você vê caindo ao chão. E os dois se desentenderam, acabaram tendo um desentendimento na boate que eles estavam e infelizmente o delegado estava não só com os braços em punho que poderia ter brigado, mas estava com uma arma na mão e ele atirou várias vezes contra o advogado que morreu. Então assim, é muito difícil para que a gente aqui tenha essas teorias, fale conceitos e diga o que é e como tem que se comportar fulano, ciclano, beltrano, porque a gente não está no lugar dele para poder dizer como é que ele tem que fazer. É aquela velha máxima que todos conhecem, você que está do outro lado, que é telespectador do agora e que é uma pessoa inteligente, também conhece. É muito fácil você dizer o que o outro tem que fazer. O difícil é você estar no lugar do outro. Isso é difícil, né? Agora dizer o que eu tenho que fazer é muito fácil, todo mundo dá psica, todo mundo dá conselho. O comando da Polícia Militar está apurando administrativamente, como eu disse, a Polícia Civil também está apurando por meio do 12º Distrito Integrado de Polícia e o caso vai virar um processo criminal depois que o delegado do 12º encerrar o inquérito policial vai mandar para a Justiça do Amazonas, para o Tribunal de Justiça e vai se apurar. Vamos falar de trânsito? Um motoqueiro morreu em um acidente no Parque 10, em frente ali ao Frango Mineiro, um pouquinho depois do condomínio Miami. A motorista, olha só isso, gente, olha só o cruzamento. A motorista do... Ai, gente, olha só isso. A motorista, agora eu acho ali que ele estava vindo no cruzamento, essa aí é a principal, né, gente? Eu acho que é ele que cortou ali, não foi os meninos aqui que dirigem aqui a moto, ali o trânsito, são mais... Eu não sou muito especialista, não, mas eu... A preferência era a dela. Ele perdeu ali, ele se confundiu ali na preferência e acabou batendo na lateral da S10, que era conduzida por uma mulher e ela teve, segundo informações ali das testemunhas, teve escoriações no braço, ela chegou a parar ali na frente, mas depois ficou com medo do que podia ter acontecido e acabou fugindo. Fugir nunca é a melhor solução. Independente da gravidade do acidente, você tem que parar e prestar socorro para a vítima. Ele morreu na hora, 19 anos, um jovem, perdeu o controle da moto, você vê que o capacete pulou longe, pulou um monte de pedaços. Põe aqui para mim na tela aqui, Gisele, deixa eu dar uma olhada aqui melhor, que ele está longe ali no retorno, não estou conseguindo ver direito. Olha só, o momento em que a S10 passa e o momento em que o motoqueiro dá na lateral da S10, a moto se despedaçou toda. Não tinha como sobreviver ali. Eu tenho a impressão que ele estava com uma mochila daquela de carregar comida de entrega. Eu acho que ele estava com uma mochila, gente, de entrega. A preferência era da S10. A S10, eu não estou enganada, se você que está em casa está vendo melhor do que eu, pode ligar para mim. Essa aí, mas essa aí não é a principal, meninos? Ah! Então, peraí, peraí, volta para mim aqui, meu ponto está cheio de novo. Vem alguém buscar meu ponto aqui. Olha, deixa eu dizer para vocês, parece que a preferência era da moto. É que eu não estou muito bem situada ali na avenida, mas está todo mundo lá dentro do suíter dizendo que a preferência era da moto. Tanto que o carro que está do lado desse S10 freou. Você pode ver na imagem? Olha lá como ele para, ó. A preferência era do motoqueiro. E a mulher, infelizmente, corre aqui para mim, por favor, pega aqui meu ponto. Meu ponto está chiando. Meu ponto está chiando. Não estou te ouvindo. A Dani está falando comigo e eu com o ponto na mão. Fala aí, Dani. A Dani está falando comigo e eu com o ponto na mão. Corre, amiga. Corre aqui, pega aqui. Então, bem, a gente está vendo aí nas imagens que, infelizmente, a preferência era da moto. A mulher ainda não foi identificada. A gente não conseguiu ainda identificar para saber o que vai acontecer, mas ela é óbvio ali. Ela vai ter que se apresentar na delegacia e vai responder processo. Se realmente ficar comprovado que a preferência era do rapaz, que os meninos estão dizendo que sim, que a preferência era dele. Tanto que a gente vê que o outro carro parou ali do lado, né? Olha lá. Olha o carro freando. É. Parece que ela avançou o cruzamento e a preferência era do outro, não era dela, infelizmente, gente. 19 anos o rapaz. Se eu não me engano, ele estava fazendo entrega. Eu estou vendo uma mochila ali nas costas dele. A mochila voou lá do outro lado. Rapaz, 19 anos, trabalhando e um acidente de trânsito tirou a vida do rapaz, infelizmente. Olha só. Na manhã de hoje, um grupo de motoboys realizou uma carreata no bairro da Cidade Nova em protesto à morte desse jovem, né? Do motoboy Geandro, de 19 anos. Tem alguém acompanhando lá? É isso? Cadê? Olha só isso, gente. Olha só isso. É o Geandro, né? O Geandro. Geandro, de 19 anos o rapaz. Olha aí. E pelas imagens parece que a responsabilidade, não sei dizer ao certo, não estou vendo ali, mas a responsabilidade... Aí! Menino, esse pessoal está demais. Olha isso. Essa imagem é de quando. Essa imagem de agora? Estão puxando essa imagem agora. No Google Earth. Olha aí a imagem. Ele estava vindo de onde, então? Ele estava vindo dessa rua? Ele estava aqui na principal. Olha ali o condomínio Miami. O condomínio Miami fica aqui na principal e pega um pedaço aqui da esquina. Ele vinha ali onde estava... Vocês estão vendo aquele motoqueiro ali, ó? Ele vinha naquela direção e a S10 saía dessa rua. Essa rua é uma das transversais ali do Parque 10 e realmente a preferência não era da S10, a preferência era do motoqueiro. E a gente vê aí o motoqueiro, infelizmente, perdeu a vida. E óbvio que os motoboys têm mais é que fazer mesmo uma passeata, uma manifestação, para poder cobrar uma fiscalização mais rigorosa, cobrar uma conduta, né? Do condutor do carro. O condutor do carro precisa ter uma responsabilidade redobrada. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou um problema porque eu paro até quando a preferência é minha. Mesmo a preferência sendo minha, eu dou uma diminuída na velocidade porque se o outro atravessar e não respeitar minha preferência, eu vou bater no outro. E eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo que você não seja responsável, você ter nas suas costas, na sua memória, nos seus pensamentos, a vida inteira, uma vida que você tirou no trânsito, não é fácil. Viu? E ó, principalmente, exatamente, você precisa redobrar a sua atenção dentro dos bairros. Porque na maioria das vezes a pessoa está saindo de casa ali desconcentrada, acabou de sair da casa da mãe num domingo, não atentou que não era a sua preferência, acelera o carro e acaba pegando a pessoa no cruzamento. Às vezes no telefone, Leão está me lembrando muito bem aqui. Às vezes está o telefone. Então, dentro dos bairros, principalmente aqui no Parque 10, aqui por exemplo, como a gente vê, dentro dos bairros é preciso redobrar mais. Olha só como ela foi embora, né? A condutora do veículo. Ela fica, olha, o condutor, ele tem medo de ser linchado, ele tem medo de ser agredido, ele tem medo de ser, de apanhar até morrer, porque infelizmente a população vai lá e cobra a justiça na hora. E a gente está falando de acidente de trânsito, acidente de trânsito, é comum acontecer isso. A pessoa atropela alguém, a pessoa morreu, ela vai ser linchada pela população se ficar. Mas mesmo assim, liga para a polícia, chama a polícia e diz, polícia, estou num local de acidente, dá para você resolver assim, da seguinte forma, ó, você que, se Deus quiser, ninguém vai se envolver em acidente nenhum. Mas se por ventura a vida lhe colocar envolvido no acidente e que teve uma vítima, se a vítima estiver no chão, vá até um pouquinho, dobre uma arruela, ligue para a polícia, 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 eu infelizmente atropelei alguém, me envolvi no acidente de trânsito e eu quero estar no local do acidente, mas eu quero a ajuda da polícia, porque eu corro o risco de ser, de apanhar ali, ou coisa parecida. Então polícia, por favor, venha porque eu estou aqui para me apresentar. É, alternativa essa, correr não adianta. Tem telespectador na linha do programa da comunidade, vamos ouvir, alô? Olá, muito bom dia, com quem eu estou falando? Você fala com a Mayane. Tudo bom, Mayane? Tudo sim. O que você quer dizer para a gente? O que você conta para a gente hoje no programa? Esse caso que acontece aí, como eu sou motoqueira, eu passo tudo isso aí todos os dias, entendeu? Eles não respeitam, o pessoal do carro não respeitam. Várias vezes eu me jogava para cima da calçada, entendeu? Infelizmente, eles fazem da ajuda graça da cara da pessoa. Ainda faz piada, né? Ainda faz piada. Ainda dá vontade de falar, tu tá rindo de quem, infeliz? Que não tem motivo nenhum para rir, não é não, Mayane? Rapaz, isso daí, no caso, tá certo que tem motoqueiro que faz graça, realmente, mas as pessoas que trabalham, as pessoas que estão indo no dia a dia, várias vezes, cara, eu confesso isso várias vezes comigo mesmo, entendeu? Isso aí eu acho muito errado, essa atitude dessa mulher aí, ó. Olha, assim como tem... Não respeitam. Não respeitam. Assim como tem motoqueiro que faz graça, tem condutor que também faz graça, condutor de carro que também faz graça. Vamos tirar aqui as responsabilidades de quem tem suas responsabilidades. O condutor da moto faz gracinha? Faz. Mas os condutores dos carros também fazem gracinha, não é não, Mayane? A gente não vai também jogar a responsabilidade toda em cima do motoboy, do motoqueiro que tá trabalhando pra poder sustentar a sua família e sustentar a sua vida, não é não? Verdade. Obrigada pela participação, viu, Mayane? Obrigada pela participação. A gente tá acompanhando aí, ó, a gente tá acompanhando aqui a participação de uma telespectadora que liga pra gente pra poder contar que está passando o aperreio com o trânsito também e que não, ainda é mão dupla, é mão e contramão ali. Ah, então ele atravessou, ela pegou pela contramão. Foi isso mesmo que aconteceu. Ela foi ultrapassar o outro veículo pela contramão. Piorou. Gesiel me ajudando aqui, viu? Piorou a situação. É verdade, Gesiel? Ela entrou pela contramão, pegou a outra mão, acertou o motor. Sabe, Deus, o que que tava acontecendo com essa mulher, gente? Sabe, Deus, o que tá acontecendo, o que tava acontecendo com essa moça, com essa senhora, com essa pessoa? É verdade, é verdade. Aquela mão e contramão. Ela pegou pela contramão pra poder atravessar a rua e aí acabou, acabou, acabou com a vida do Giandro, né? Infelizmente foi isso que aconteceu. Infelizmente. Olha, são onze horas e trinta e um minutos, tem mais uma ligação aqui do nosso telespectador. Vou falar com o telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? Tá ligação? Tenta restabelecer. Quem era que tava na linha pra falar com a gente? De pé pra falar de acidente também? Alô, Márcia. Oi, tô ouvindo. Alô, Márcia. Tô ouvindo, ouvindo bem. Quem tá falando? Alô, Márcia. Eu tô lhe ouvindo. Ô, querida, é o seguinte. Tá tudo bem. A minha opinião sobre esse acidente de trânsito que eu tô vendo agora, certo? Eu também sou uma motoqueira, já passei por situações diversas. A maioria, não tô falando todos, mas a maioria desses motores são muito prudentes. Quando se trata com a gente motoqueira, eles vão falando com o telefone, eles jogam o carro pra cima, ele é quase um graça. Eu passei por uma situação ali naquele curso de um cara pegar, ele me fechou, me dá erro, ele ainda falou assim, casa por cima, peraura. Eu fiquei escatalada. Isso é muito grave, Márcia. Não respeita o trabalhador, né? Eles são muito prudentes, mas o motorista, eles não respeitam, não. Essa moça aí que bateu, realmente, ela ficou com medo de ser inchada, mas ela poderia ter que ser orgulhida. Eu deveria ter parado, Márcia. Pelo amor de Deus, eu fico mais óbvio quando eu vejo o negócio dele. Pode ser a realidade, Márcia. Obrigada pela participação, tela espectadora falando com a gente. A gente percebe que, infelizmente, a condutora da S10 foi imprudente, atravessou uma rua ali que não era a preferência dela, entrando pela contramão, ou seja, não teve paciência pra esperar o outro carro do HB20, que parou, parou, parou no cruzamento e ela seguiu direto e, infelizmente, acabou com a vida do geandro. Olha só, vamos falar sobre a situação do massacre que aconteceu em 2017? Os réus do massacre, que acabou com 56 presos mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, continuam sendo interrogados. Começou ontem o interrogatório, a audiência de instrução e julgamento, e a audiência de instrução e julgamento pode se prorrogar por mais tempo. A gente vai falar agora com a Mariana Rocha, que vai trazer os detalhes lá direto do Tribunal de Justiça pra gente. Mariana? Exatamente. Os nove réus foram ouvidos ontem no Fórum Enoque Reis, todos eles acusados de participação no massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, dia 1º de janeiro de 2017. Esse massacre terminou na morte de 56 detentos. Outros 17 réus que estão em presídios federais serão ouvidos por meio de cartas precatórias que já foram expedidas. Esse processo corre sob segredo de justiça e no dia dos interrogatórios, o Fórum Enoque Reis recebe segurança especial. As audiências, os interrogatórios, acontecem esta semana até sexta-feira, dia 4 de outubro, e vão ser retomados na semana que vem. Eu volto com você no estúdio. 11 horas e 34 minutos. Obrigada, Mariana Rocha, que traz aí as informações atualizadas sobre esse caso. A gente está vendo aí um preso ali prestando depoimento para o magistrado. Eu não estou conseguindo. Põe aqui para mim na tela aqui, Gisele, por favor. A gente está vendo ali o Poder Judiciário, o ministro Enoque Reis, e eles estão ali respondendo o processo criminal, o que vai, claro e evidente, piorar ainda mais a situação de quem está preso no Complexo Penitenciário Anísio Jobim e que já está, porventura, pagando a sua pena, vai ter que pagar mais a pena do massacre, das mortes ali do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde 356 presos acabaram mortos. É destaque que a gente está trazendo para você. A audiência de instrução e julgamento segue, né? E a gente vai trazer as informações para você que está aqui e, principalmente, continuar trazendo as informações para você que está acompanhando aqui os detalhes. A nossa querida Dani está dizendo para mim que tem mensagem para mim aqui no WhatsApp. O que é, Dani? Ah, é? A culpa é dela mesmo. Ela mandou um monte de nota pelo WhatsApp, por isso que eu estava lendo aqui. Eu vou saber? Vamos lá, gente. Estou voltando hoje de férias. Espera. Espera aí, deixa assim. Não vou já voltar. Espera aí. Espera que eu estou voltando hoje de férias. Perdida não, meu amor. Perdida nunca. Perdida nunca. Bom dia, eu sou o Alexandro do Coroado 2. Quero dar as boas-vindas para a nossa diva, Márcia, dizer que está maravilhosa, como sempre, arrasando no visual. Obrigada. Tem gente que não gosta. Obrigada, Alexandro. Olha, tem gente que não gosta, porque eu sou meio ousada, né? Eu sou ousada, né? Aí eu gosto de botar uma saia um pouquinho mais assim, né? E tal. Tento equilibrar, mas tem gente que não gosta. Mas obrigada. Quem mais? A Neidinha? Quero mandar um beijo para a Neidinha. Vou mandar um beijo, coração explode. Paraneidinha do Conjunto Versalhes, é de Versalhes, é isso, né? Que também está participando conosco, mandando mensagens aí pelo WhatsApp, participando pelo nosso Facebook. Todo mundo está ligado. Estamos ao vivo pelo Facebook também. Obrigada pela audiência no Facebook, nas nossas redes sociais. A gente está aqui trabalhando para você, por você, para trazer informações. E contando com a sua participação também, para poder dividir essas informações com você que está aí do outro lado. Ok? Então manda a sua mensagem pelo nosso WhatsApp e liga também para reclamar. Pode mandar denúncia pelo WhatsApp também, porque quando você manda denúncia de comunidade, a gente responde e vai lá fazer. Como, por exemplo, essa aqui que a gente recebeu na última sexta-feira. Os moradores lá da Rua Areal, no Parque Mauá, viveram momentos de pânico com os alagamentos. E a falta de infraestrutura, claro, piorou ainda mais a situação. Quem foi lá conferir foi o Willacy Souza, o nosso repórter da comunidade. O Willacy, traz os recados para a gente. Já mando logo um beijo para você, Willacy, que tenho aqui no meu coração. Vai lá, Willacy. Estamos aqui na Rua Areal, aqui no Parque Mauá, zona sul de Manaus, onde os moradores enviaram uma denúncia para o programa Agora e para o repórter da comunidade para falar a respeito da situação precária que está o bairro. A Lia Gomes estava me contando que a água correu por aqui, né, Lia? Nesse beco chamado São Francisco, ainda aqui na Rua do Areal. E a água bateu mais ou menos aonde, Lia? Aqui no beco, deu mais ou menos aqui, assim, na cintura. Foi, na cintura mesmo. E esse beco, ele dá acesso aonde, Lia? Aqui tudo é um beco São Francisco, né? Aí, subindo para lá, já é mauazinho também. Aqui, ó, nessa ponte, a água subiu a ponte, porque a ponte não aparecia. Inclusive, no vídeo que foi mostrado, que eu enviei, as divisas não estavam ajudando uns aos outros, né, aqui para passar, porque estava mesmo muito. Eles tiraram muitos lixos daqui que veio de lá, né, com a enxurrada que deu. E uns galhos, inclusive está ali do lado os galhos. Essa ponte, ela foi construída pela prefeitura de Manaus? Não. Tudo foi pelos moradores mesmo. Os próprios moradores, então, construíram essa ponte aqui para poder ter o acesso ao outro lado, que dá lá, liga aqui, essa outra comunidade aqui atrás, que já está instalada por volta de uns três a quatro anos, né, Lia? Uma comunidade que fica aqui atrás, que fica na proximidade aqui do mauazinho. Sempre a gente vai aqui para o fundo, na Celaga, mas essa foi a maior de tudo, que passou por cima desse negócio aí, mano. E choveu uma hora e quinze minutos. Deu um desespero, né, seu Clodaldo? Deus o livre, a gente ficou tudo desesperado aqui. Então ficamos no aguardo de alguma resposta, alguma solução, por parte da Secretaria de Infraestrutura, para que venha aqui o quanto antes e tampe os bueiros, organize a rua, porque realmente está lamentável a situação aqui na Rua do Areal, no Parque Mauá, zona sul da capital. Fica aí o registro. Willis Souza para o programa da comunidade. Obrigada, Willis. Se são 11 horas e 39 minutos, tem nota da Prefeitura, viu? Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi feito um levantamento na área e os serviços de drenagem profunda devem começar ainda nesse mês de outubro. O local vai receber outros serviços, como, por exemplo, manutenção asfáltica, limpeza e desassoreamento do igarapé para poder evitar os alagamentos na área que estão acontecendo e, principalmente, causando danos no asfalto. Se não resolver o problema do igarapé, vai continuar estragando o asfalto. Aí vai ficar fazendo o serviço, gastando dinheiro público, sem colocar um outro, sem resolver o problema, a causa. É igual uma dor de cabeça. Se a dor de cabeça está acontecendo por causa de um problema no estômago, se não resolver o problema do estômago, não vai ficar tomando, não vai ficar, não vai adiantar ficar tomando remédio para dor de cabeça. Quer falar comigo? Não? Por que não? Ah, vai só gravar? Gente, vem cá, colega. Vem cá, colega. Vem. Vem, colega. Vem. Vamos lá que eu vou ali com a Edith, eu tô com fome. Olha, colega, colega novo. O nome dele é provisório. Gente boa! O que é o nome dele? Provisório. Provisório, como é trabalhar aqui? É ótimo. É bom? Bastante. Tu não queria falar comigo? Tu só vai fazer filmagem, né? É, era gravar pro Stories. Tá bom, mas eu queria falar com você, tá bom? Azul! Então filma a gente, filma a gente, porque olha quem tá aqui. Cheguei, cheguei, chegando, balançando as outras. Olha que bom, seja bem-vinda. Você tá me ouvindo de toda a gente? Ninguém comia comida, só eu. Mentira, todo mundo come, né? Não, ele tava gostando muito, Alex, porque ele tinha preconceito, entende? Não, de vez em quando eu entrava e vi o Alex com a boca suja apresentando o programa, eu falei, hoje foi Gede, Edith. Aí ele comia, sujava a boca, ninguém avisava pra você, viu, Alex? Quero dizer pra você que vi várias vezes essa situação e ninguém te avisava. A gente tem que ir hoje. Bom dia, bom dia a todos aí de casa, então. Né, ou que não estão em casa também. Estão no Facebook? Isso, no Facebook, trabalhando. Eu não tô em casa, eu tô trabalhando agora. Ela tá me ouvindo. Isso, quem tá trabalhando. Todos vocês que estão nos assistindo, nós vamos fazer uma quiche de tomate seco, super fácil de fazer, usando a macaxeira, que é bem regional. É esse que o Ivan adora, né? Esse mesmo que o Ivan adora. que eu tô trazendo hoje aqui pra vocês, pra gente tá ensinando aqui passo a passo. Então, fica ligadinha que daqui a pouco nós vamos aprender essa quiche deliciosa, gente. Você sabe que o Ivan teve um passamento nas minhas férias, né? Foi, Márcia. Teve um passamento, ficou dois dias internado. Por quê? Culpa de quem? Porque não foi lá comer, não é de sabor natural. Porque o paladar dele é pervertido. Isso, aí ficou comendo bobagem, né? Aí ficou com esse paladar pervertido, olha o que aconteceu. recheada que a Dani traz pra ele, ele come bolacha recheada. Shea Everett, a Manchester, e traz bolacha recheada também. Aí ele fica dando, envenenando o Ivan Nascimento. Aí tu fica lá fazendo trabalho de prevenção pra que ele viva mais tempo, é o poder do Camarina, o que elas fazem? Elas envenenam ele aqui. Poxa, não pode. Nós temos que jogar junto, sabe? É, na mesma linha, não podemos. Dança aí, Elis. Eu não danço. Ela não dança. Mas é um funkzinho gosto. Ah, é, não. Funk gosto, pode? Não, não, você não gosta de funk, na verdade, então... Deixa pra outra, pra ninguém não. Vamos lá, tem mensagem no nosso WhatsApp. Deixa o Leão mostrar, que o Leão tá aqui querendo mostrar o detalhe da... Vai, Leão. Corta pro Leão, minha gente. Ai, olha, gente. Tá quente, deliciante, olha. Vou segurar aqui pra não cair. Eu vou segurar aqui pra não cair. Pelo amor de Deus. Cheirosa. Delícia, gente. Rapaz, a pessoa tá morrendo de fome. Acaba com a fome na hora. Vamos pro WhatsApp. Tem recado aqui no nosso WhatsApp. Cadê o pessoal que tá ligando? Marcia, eu tô muito... Eu também tô, gente. Tô muito feliz com o seu retorno. Você está cada dia mais novo. Vou querer ter alegria ou assistir o programa. Marcos! Nova Esperança. Marcos! Coração pra você! Estou felicíssima de estar aqui, tá? Obrigada, Marcos, pela audiência. São 11 horas e 43 minutos. Vamos lá que a Caixa Econômica começa a disponibilizar, começou hoje a disponibilizar os canais de atendimento pra que o trabalhador realize a opção pela sistemática, pela nova sistemática de saque do FGTS. O saque aniversário é uma opção pra que todo trabalhador possa retirar que tem conta de FGTS ativa ou inativa, possa sacar valores lá, determinados pela Caixa Econômica. A opção pode ser registrada pelo aplicativo do FGTS ou pela página no FGTS, que é fgts.caixa.gov.br. Quem tem conta poupança ou conta corrente na Caixa ou em qualquer outro banco, pode solicitar o crédito em conta. Esse ano, o pagamento do saque é aniversário. Obedece o calendário definido onde? Cadê o calendário? Tá aqui. Olha, gente, o calendário tá meio torto esse calendário. Olha a impressão minha. É a TV que tá torta, gente. A TV tá assim, ó. Eu tô mentindo, a TV tá meio inclinada. Tá ali mês de aniversário, janeiro e fevereiro. Eu que nasci em fevereiro, vou tirar em abril, de abril a junho de 2020. Março e abril, vai sacar o valor de maio a julho de 2020. Julho, de julho a setembro de 2020. Agosto de agosto a outubro de 2020. Setembro a novembro de 2020. E aí vai aqui o calendário que você pode conferir aí também nas nossas redes sociais. Eu vou pedir pro Rodrigo, Ronaldo, vou pedir pro Ronaldo, pro Ronaldo colocar na nossa página lá no Instagram da TV em Tempo. Tenta colocar lá ou no story, tá, Ronaldo? Pro pessoal que segue a gente no Instagram poder conferir esse calendáriozinho aqui. A intenção do governo federal é que, a partir de 2021, todo mundo possa sacar os valores no próprio mês de aniversário. Você tá vendo aqui que janeiro e fevereiro, o ideal era sacar em janeiro e fevereiro de 2020. Mas como a legislação tá sendo implementada, a Caixa Econômica precisa se adaptar às novas regras. E aí você pode, com o tempo, vai sacar realmente no dia do seu aniversário. Tá bom? Então fica atento aí, porque o governo federal tá disponibilizando esse valor pra dar uma aquecida no mercado. É importante deixar isso aqui claro, viu, pra você que tá aí do outro lado. Eles fazem isso pra quê? Pra circular dinheiro. Porque se não tiver dinheiro circulado, circulando, não vai aquecer o mercado, não vai melhorar as vendas, o comércio vai ficar enfraquecido. Então é por isso que a Caixa Econômica Federal acaba disponibilizando esse dinheiro. Gisele, você não é uma pessoa abençoada. Tá? Gisele, você tá dando psique aqui no meu ouvido. Gisele, você não é uma pessoa... Você é sim, meu filho. Você é abençoado por Deus. Deus guarde sua vida. Você é cheio de graça. Hoje eu vou te dar uma coisa. Você é cheio de graça. São 11 horas e 46 minutos. Tá trabalhando? Não tá trabalhando? Como é que tá a vida aí? Tem emprego, viu? A Secretaria do Trabalho tá divulgando algumas oportunidades de emprego. Fiquem atentos. São 42 vagas de emprego pra hoje aqui em Manaus. Tem vaga pra eletricista, mecânico de veículo, a diesel, lanterneiro, garçom, atendente e cozinheiro. Quem estiver interessado pode comparecer à sede da Secretaria do Trabalho, que fica ali na Djalma Batista, número 1018. A distribuição das senhas já começou. Começou às 7 horas da manhã e o atendimento vai de 8 até as 3 da tarde. Os candidatos devem estar com os documentos originais, como cópia do RG, CPF, PIS e CTPS. E tem que levar também comprovante de residência e escolaridade. Fica atento que a gente sempre dá essas dicas pra você que tem do outro lado. Tem mais recadinho no WhatsApp? Olha, gente! Pessoal, gostou que eu voltei, graças a Deus, hein? Agradeço, tá? A Daniele, lá do Armando Mendes, disse que adora o programa Brigada, que não é a nossa Daniele aqui. Mandou um beijo pra melhor apresentadora, Márcia Maravilhosa. Obrigada, Daniele! Eu voltei Se rober que você está vendo esse programa agora, hein? Com a minha música! Eu voltei A pessoa só dança assim, entendeu? A pessoa só dança assim, a dança do cabeção. A Rainy fica aqui só pra ficar me bulinando. Esse menino me bulina, ele faz bullying comigo, esse menino. Ele vem pra cá só pra me bulinar, tá ali, ó. Não presta, não vale nada. Aí eu danço, ele não quer me imitar, porque eu danço excelente. A minha dança é excelente, ele fica aí, presta, não vale nada. Tem mais recado, não? Só foram duas pessoas que mandaram até agora. A mamãe, que toda vez me liga na hora do programa, tá aqui me ligando na hora do programa, a mamãe, ó. Em vez de mandar um recado no WhatsApp dizendo, dando outro nome, né? Não! Ela fica me ligando. Faz alguma coisa, manda um WhatsApp aí, Rainy. Calma, Maria do Bairro. Márcia, parabéns pelo seu retorno, seu alto astral, pontagista, telespectadores. Você arrasa corações. Emerson dos Santos, Iranduba. Acho que foi algum amigo meu, ó. Errou aqui, ó. Ó, errou aqui, botou o nome, aí teve que apagar. Foi Shea Everett, né Shea Everett? Foi tu, né? A Shea Everett mandou, ela assinou como Shea Everett, teve que apagar e fingiu que era o Emerson. Mentira, é assim. Iranduba, um grande beijo. Todo mundo acompanhando o programa agora, o programa da comunidade. Obrigada, Iranduba. Dani, você me deu um comando, mas eu empolgada com a mensagem. Ok. Manaus vai completar esse ano 350 anos. E para comemorar com você, a TV em Tempo, a SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais e entrevistas com especialistas. E é claro, abre espaço para você, que é manauara. Para que você diga qual é a cidade que você quer para o seu futuro. O nosso quadro, hashtag Manaus do meu futuro, vai trazer para você a sua participação, o seu conceito, o que você acha da cidade e o que você quer para Manaus. Dá uma olhada aí. A Manaus que eu quero é que a nossa cultura seja mais valorizada, porque ela é muito rica. E que o Boi Manaus volte a ser no Sambódromo, como era antes. E você também pode enviar seus vídeos dizendo o que você quer para Manaus, né? Qual é a Manaus que você quer? Você pode falar de saúde, você pode falar de educação, de mobilidade urbana, segurança, tudo aquilo que você deseja para o futuro da nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa. Envie o seu vídeo no formato horizontal, assim. Você vai pegar o celular, estou até te dando dica de como é que segura. Pega o dedinho, segura em cima, segura embaixo. A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus com muito mais educação, com um trabalho para que as crianças possam ficar na escola, para que os pais tenham a segurança de que os seus filhos não vão ser abordados por traficantes nas portas das escolas. Essa é a Manaus que eu quero para o futuro. Meu nome é Marcia Lasmar e eu sou lá da Ponta Negra do meu Reduca, o Japinho. Posso dizer que eu sou do Japinho? Posso dizer que eu sou do Japinho? Eu nasci lá praticamente. Meu nome é Marcia Lasmar e eu sou do Japinho, do 40, porque o 40 corre aqui na veia. 11 horas e 50 minutos, tem que colocar a hashtag Manaus do meu futuro, tá gente? Tem que botar a hashtag Manaus do meu futuro, tá bom? Não se preocupa não que eu vou explicar direitinho ainda durante o programa e durante a semana toda como é que você faz para participar. Tem que mandar no nosso WhatsApp, esse WhatsApp que você já conhece, o 993276649, que está aqui na tela e pode também, olha aí, tu tá vendo? Pode também mandar para o Facebook. Mentira, não é, a gente vai lá no Facebook, não é isso? Vamos no Facebook? Quem está ligado comigo no Facebook? Vamos lá, o pessoal que está ligado comigo no Facebook. Alô, Facebook. Alô, olha aqui, ó. Cândida Nascimento da Mota. Bom dia, Márcia, bem-vinda de volta. Obrigada, Cândida. A Rafa Guimarães também está aqui dando... Gesiel, eu já falei que tu não é abençoado, né, Gesiel? Gesiel, fecha aqui. Fecha aqui na minha cara. Fecha aqui na minha cara. Jamire Furtado também está mandando um alô aqui. Jamire está acompanhando o programa. Cândida Nascimento da Mota Mitoso. Marcelo Gomes Neymar. Você estava morrendo de saudade. Também estava, Marcelo. Marlene Catete. A Nilza Silva. Márcia, seja bem-vinda. Estava com saudade de você. Obrigada, Nilza. A pesada está sendo substituída por uma pessoa topper de linha, topper de linha, que é o Alex Costa, que ficou aqui durante o mês de setembro. Obrigada, Alex. Obrigada, hein? Se não fosse você, não tinha conseguido tirar a férias. Nelma Santos, Vanessa Brandão, Márcia, saudades de você. Blima Menezes, eu estou... Eu estou em um lugar agora que não posso falar. Menino, onde tu tá? Não, peraí, Blima. Blima, porque a Ed mandou um beijo pra todo mundo, dizendo, bom dia pra você que tá em casa, você que não tá em casa. Aí a Blima me veio com essa mensagem pervertida, dizendo aqui, ó, eu estou no lugar agora que eu não posso falar. Blima, deixa pra lá, não quer nem saber. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que, viu, Cu? Marcelo Gomes, Marcelas Mais, esse programa tem o seu DNA. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Dani Silva, seja bem-vinda, Márcia. Minha filha tem seis anos e ela é sua fã. Todo dia ela perguntava se sua folga não acabava. E hoje, quando ela te viu, ela começou a pular de alegria. Dani, manda uma foto dela pra gente. Se Robson tá vendo esse programa, hoje ele vai passar o dia todo limitando. Olha, Dani, presta atenção. Dani, Dani Silva, que tá acompanhando o programa, manda uma foto da sua filha no nosso WhatsApp, que eu quero mostrar o rostinho dela aqui, tá bom? Selma Silva, Márcia, comunidade próxima ali ao Novo Remanso, tá sem energia elétrica há mais de oito meses. Até agora, ninguém... Segura a Selma, segura a Selma. Alguém entra em contato com a Selma pela mensagem. Selma, manda aí um telefone pra gente aqui pelo nosso WhatsApp. Isso aqui, a gente vai mandar uma equipe aí, rápido, tá? Manda pra gente ter o contato, Selma, que a gente vai mandar uma equipe aí pra saber o que que tá acontecendo no Novo Remanso. Oito meses, daqui a pouco vai nascer uma luzinha, uma lampadazinha de alguém, né? Tem oito meses, vai fazer nove, vai fazer o quê? Vai nascer uma lâmpada, né? Ou então a gente... Ou então vai... Uma oscilação, aí acaba com o material, acaba com a geladeira, a freezer, descongela tudo. Presta atenção, equipe... Quero ver a equipe de produção. Pega um bolo, leva pra essa reportagem pra cantar parabéns pelos oito meses. Vai ser mesário. Não é assim que os filhos fazem? Quando as crianças nascem, as mães vão vir fazendo mesário até ele fazer um ano? Vai cantar parabéns lá no Novo Remanso pra Eletrobras, Amazonas Energia, Amazonas Energia, Amazonas Energia, o que quer que seja. Entendeu? Equipe, quero ver esse parabéns, hein? Quero ver esse bolo. Gerson Botelho dando bom dia. Bom dia, Gerson. Bom dia, bom dia. Gerson Botelho, todo mundo acompanhando aqui. O Fábio, o Osmar, Glória, um beijo pra Glória, Mônica Batista. Tava com saudade também, Mônica. Muito obrigada a todo mundo me desejando aqui que eu fique aqui, dizendo que tá com saudade, Suzy Santos. Eita, Lelê. Peraí, gente. Eu vou lá com a Ed agora. Tá. É que eu fico no celular, gente. Aí ela me avisa. Eu vou falar, né, Márcia? Porque eu trabalho é com a verdade. Eu trabalho é com a verdade. Eu aviso. Eu tô indo lá com a Ed agora, pra poder me sentar no legal telefone. Tá ótimo. Gente... A gente vai fazer agora a receita já, Doni? Por quê? Eu já quero comer agora, não pode? Daqui a pouco? Daqui a pouquinho, né, Márcia? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou me preparar aqui direitinho, né? Vou fazer essa receita deliciosa, gente, pra vocês. Que é um quiche de tomate seco, né? O quiche preferido aí do Ivan Nascimento. É mesmo. Ele gosta muito. Ele foi lá pedir? Ele já foi lá dentro pedir. Ah, foi? Olha, então vocês também vão amar essa receita. Então acompanha aí, que é super fácil de fazer com o ingrediente que nós temos aqui, que é macaxeira, sabe? Um trigo, então é super fácil. Então acompanha aí. Essa macaxeira. Isso, uma macaxeira. Olha, vamos fazer um requedinho de macaxeira. Presta atenção aqui. Pra tu saber se uma macaxeira tá mole mesmo, ela tem que ficar nessa cor assim, ó. Tu pode dizer que essa macaxeira aqui com a manteiguinha... É, na verdade essa macaxeira aqui é uma macaxeira manteiguinha, por isso que ela é amarela, Márcia. Olha aqui, ó. Porque tem a macaxeira branca, né? E essa é a manteiguinha, que ela é mais amarelinha. E aí, deliciosa, gente. É porque a gente vai... Temos que utilizar isso que a gente tem aqui, né, gente? A macaxeira, que é super nutritiva e é ótima pra nos dar um bom desenvolvimento físico. Pode tirar o papel primeiro aí que daqui a pouco a gente volta aqui e já vai fazer a receita, tá bom? Ah, tá jóia, gente. Então acompanhe, viu? Daqui a pouquinho. Você que tá em casa, você que não tá... Você que tá em casa, que tá no trabalho, que tá no Facebook, que tá em lugares que você não quer dizer onde tá, né, Blima? Né, Blima? Um lugar que você não quer informar onde está, acompanhe, continue acompanhando. O pior disso é você ficar tentando imaginar onde Blima está. Porque até agora eu tô imaginando... Meu Deus, eu não sei onde será que Blima está, gente. Só Deus sabe onde é que Blima está. 11 horas e 57 minutos. Por quê, Dani? Por quê? Eu mal cheguei. Tu já quer chamar o intervalo? Mal cheguei, Dani. Tu já quer chamar o intervalo? Não deu nem tempo do pessoal enjoar ainda da voz? Vamos pra mensagem do WhatsApp, depois eu chamo o intervalo. Eita, não cai não. Vai. Põe pra mim o WhatsApp. Oi, Márcia. Bom dia, bom dia, gente. Estamos ligados aqui no seu programa. Aqui é o Marlon do Bragamentes. Alô, todo mundo do Bragamentes. Alô, Marlon. Tô feliz pela sua volta, eu tava com saudade. Manda um beijo pra minha família e pra mim. Posso acertar? Não. Pode fazer o intervalo? Não, não pode fazer o intervalo. 11 horas e 57 minutos. Marlon. Marlon. Toda a família de Marlon. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta porque eu vou ajudar a Ed a fazer a receita ali. Porque a Ed, sem mim, não consegue fazer nada. É verdade. Né, Ed? Isso mesmo. Sem mim, tu não consegue fazer nada. Eu tava aqui embananada. Quando foi um dia até deu problema aqui no liquidificador. Quando você não tava. Porque eu não tava aqui, né? Foi. Então eu vou te ajudar. Foi você que comanda tudo aqui aí. Trouxe minha luva. Trouxe. Ela trouxe a luva por causa da luva dela. Ela fica sem conseguir fazer a receita. Vamos, 58 minutos. A gente volta daqui a pouquinho. Aqui. Ali. Aqui. Ali. A gente volta. Já. Já. Daqui a pouco. Eu voltei.